Carlos da Silva, Astolfo TV, Graziella Vieira, Ellison Corrêa, fala aí. Posso contar uma parada? Pode falar uma parada de ontem que eu esqueci de contar hoje? Pode falar. Posso falar? Ontem eu tava no trem, fiquei aqui, né, pra... Eu trabalho até depois das seis, né? Aqui eu sou o cara que entra das sete. Fala rápido, que tá lá dizendo que tá lá no banho. Ontem eu tava no trem e esses bagulho de reconhecer já tá começando a virar pra mim também, né? É nada. É nada. Sério, foi reconhecido. Eu me senti no bagulho do Thiago Ventura, porque foi bolsinho. O cara ficou olhando. Não, aí, ó. O cara ficou olhando e falou assim, esse malandro, velho. E eu tava assim, ó, você sabe que eu fiquei encostadão assim na porta, né? Aí que eu fiquei igual a mim, encostado na porta. E o cara na outra porta e o cara, tipo assim, me filmando. E o cara, tipo, me filmando, mas com uma cara séria. Não sei se era a cara dele também, né? É, deve ter a cara do maluco. O cara me filmando, ó. Aí eu falei, mano, eu sou de quebrada, né, mano? O cara tá olhando e você já acha estranho. Mas é de quebrada, né? Já acha estranho. O cara tá olhando e você já acha estranho, mano. Nós já é de quebrada, nós já acha estranho. Eu falei, mano, qual é que é desse maluco aí, mano? Já comecei a ver, eu falei, não tô com ouro, não tô com nada, mano. De repente, chega Bonifácio, né? E é bem na porta que eu tô. E ele vem vindo. Eu falei, pronto, ele vai me jogar pra fora. E vai desenrolar. As portas se vão fechar. Vai jogar pra fora e vai falar, vamos desenrolar. Esse maluco deve ser o pai de uma filha de alguém, mano. Foi fodeu, mano. Ô, o Renegóis tá falando que não leu o super dele, mano. Cadê o Renegóis aqui, ó? Eu pintei tudo, a não ser que vocês não tenham pintado quando eu saí. Aí, aí, ó. Cadê o super do Renegóis? Continua, continua, continua que eu vou procurar aqui. Aí ele chegou, bem pertinho assim de mim, bem pertinho, já com a mão fechada, já. Falei, mano, o bagulho vai ficar louco agora. O Nucleodarma... O Nucleodarma, se estiver assistindo, eu vou meter a dele aqui agora. E aí? Ele chegou do meu lado e ele falou, curto muito o trabalho do seu pai, mano. Mandou um abraço lá pra ele, pra Cleidinha. E eu assustadão, mano, eu assustadão. Eu não... Ficou pequenininho. Ficou pequenininho, mano, gelou, falou puta merda, mano. Eu não sei se ele tava com vergonha de falar, tipo... Pensou que era o pai de alguma mina, falou, mano... Ele, ô, curto muito o trabalho do seu pai, né, Cleidinha. Vou fazer uma pílula só desse pedaço aí, ó. Foi, mano. Aí ele depois... Vai ser Kaique com o U na mão. Eu esqueci de perguntar o nome dele, velho. Eu vou botar seu, Kaique com o C, hashtag na mão. Eu fiquei tanto, porque pra mim é um bagulho novo, tá ligado? Eu não sabia nem como agir. Não sabia nem como agir. Aí eu fiquei, tipo... Tá bom. Falo sim. Aí ele foi indo embora, tinha uma mulher do meu lado, tipo, a mulher... Ai, caralho. As pessoas embotam, fica tipo, que é esse maluco? É esse? Eu não, eu não boto, tipo, mão curiosa, né, tipo, caramba, que é seu pai, mano? Que é seu pai, mano? É bem assim mesmo. Que eu acho que ele quis falar baixinho pra não alertar, assim, né? Pra não alertar. Não, uma vez... Vou contar uma fita uma vez. Uma vez eu tava indo embora e deu pau no metrô. O metrô ficou, tipo, uns 10 minutos parado lá no... Na estação Pedro II. Aí eu tô lá... E eu, tipo assim, eu vou sempre no primeiro vagão. Aí eu fico sempre... Mano, eu sentei lá no banco dos tiozinhos e fiquei esperando o próximo, porque não tinha mais como você entrar. Tava lotadão, tá ligado? Tava aí o Jamal. Daqui a pouco um cara bota a cara assim, ó, pra fora da porta. E o... Tipo assim, o metrô parado com as portas abertas. Todo mundo lá empurradão. O cara botou pra fora assim, botou um pé pra fora e o outro dentro, que ele sabia que se tirasse... Se colocasse os dois já era. Já era, tá ligado? Trem assim. É assim, quem pega a pé, tá ligado? Metrô, tá ligado? Aí o cara só deu uma gritão. Aí, negão! Aí eu olhei assim. Curtou muito o teu trabalho, hein, mano? Mano, e bem nessa hora, a plataforma cheia... Ele deu uma gritão. O trem fechou e foi embora. E a plataforma inteira olhando pra mim. Aí você, tipo, ficou com aquela cara, tipo... É, obrigado, irmão. Tipo, e não, fechou... Dá vontade de falar, gente, meu pai, é o cara do canal do Negão. Parecia que o maquinista tava esperando, velho. O cara falar, ele deu um gritão, mas um gritão assim que a plataforma olhou. Tá ligado? Curtou muito o teu trabalho, bateu no peito, tá ligado? Você tá ligado com aquela cara? Curtou muito o teu trabalho, hein, mano? E fechou as portas, ele foi embora. E a plataforma inteira, tipo... Cara, mas quem é esse maluco, mano? Tinha um ano de quando você tava sentado, que o cara olhou pra você e falou... Caraca, Negão! É, mano. Você fica sentado mesmo no trem, mano. Você fica... É, desse jeito. O cara vendendo máscara, eu acho. Máscara, né? O cara vendendo máscara, mano. Eu vou sentar, mano. Namorado, às vezes o trem tá meio vazio, os bancos tá cheio. O Jamal senta no chão. Nós é perifa, mano. Nós é perifa, nós é perifa, nós é perifa. É perifa, raiz. Ouvidinho aqui, audiobook e vambora. E o cara passou assim, mano. Falei, irmão. Carai, curto muito o teu trampo, hein, mano? Pô, tu vai sentado no chão mesmo, mano? Isso é foda mesmo, hein, mano? Pô, seu trampo é da hora, mano. E foi embora, tá ligado? O mano vendendo máscara, mano. Ele falou, mano, é que eu não queria te incomodar, mano. Mas já vou descer. Eu falei, pô, mano, da hora, seu trampo, hein, mano? É, tem esses caras que tem vergonha. Tem vergonha, mano. Uma vez o cara também esperou, a gente tava lá no trem mesmo. No trem. Aí o cara esperava de descer. Aí ele olhou assim, ai, negão, eu gosto de você. E tu fechou a porta. E fechou. E ele já tava brincando. É, ele tava mó cota olhando, mano. No trem, falei, gente, que vergonha. E o cara fica mó cota olhando pra nossa cara. E, mano, eu gosto pra cara do seu trampo, hein, mano. E pega e vai embora. E me deixa com todo mundo olhando. E me deixa com todo mundo olhando. Gente, deixa eu mandar um forte abraço pra vocês aqui. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Deixa eu ler o último aqui.